Hoje o dia é mortal Já não tenho tempo O papel já chegou E ninguém me avisou Que esta casa mudou Sangrava por dentro Eu vi a razão Não vou deixar Que o medo Te vá levar Para longe de mim Vou tatuar Sem segredo O que eu Sinto por ti Fica Não sentes É o alarme total O tempo não mente É o aviso final Luto em frente Hoje o dia é mortal Eu aviso o final Não me calo de vez Nem disfarce O momento Tens o meu coração Não vou deixar Que o medo Te vá levar Para longe de mim Vou tatuar Sem segredo O que eu Sinto Sinto Por ti Me Amém Amém Sega E Ele Me Sega É O que eu Fica, não sentes, é o alarme total O tempo não mente, é o aviso final Voltamos em frente, hoje o dia é brutal É o aviso final